É, terminando de lixar aqui os últimos detalhes do tanque, fala se esse tanque não é lindo véi, passando a lixa aqui pra dar o último acabamento, acabamento mais fino, a lixa que tava era mais grossa, água com sabão e a lixa pra ficar bem topzera mesmo, vou passar a falha de aço depois, mas é isso aí cara, olha só o tanto que esse tanque é lindo, olha, tanto que esse tanque sabe ser top, ficou escovado, tá vendo, todos os, vamos dizer assim, arranhados pra baixo, pra um lado só, então, vontade de mim era bater verniz aqui ó, e deixar esse tanque desse jeito cara, sem pintura, pra mim isso é prata, não sei cara, pra mim isso é prata, bate um verniz aqui, automotivo, bem batido, um verniz de excelente qualidade, sem acabamento, sem massa, sem nada mais, só isso aqui desse jeito, eu acho que ficaria maravilhoso hein, mas, vamos ver aí como é que vai ficar, esse tanque é muito bonito velho, tirei as, as conexões aqui do marcador de combustível pra fazer um tanque bem feito né, fazer um tanque bem organizado, a vontade minha mesmo era bater um vernizão aqui, e deixar ele o mais impecável possível, deixar bem grosseiro, deixar as tampas mais prata né, as tampas lateral, e deixar o tanque desse jeito, pra mim isso é prata né, panelona cheia d'água, então usei aqui uma lixa, acho que é 120, 120, pra poder tirar a massa, cara, destruí meus dedos ó, acabei com a minha mão véi, mas o motivo é ótimo, agora eu vou chegar ele no fogo né, colocar ele no fogo ali, pra poder dar uma secada, olha lá, tem um red tanque, quase que eu falo merda né, tem um red tanque, pra poder passar aqui dentro, cria uma camada, igual fiz no xizelão, cria uma camada aqui, vermelha, e não deixa, ferrugem, ferrugem, ferrugem e tremera né, então vou fazer o mesmo tratamento interno aqui, que eu fiz no xizelão, no mais, tá aí o tanquinho cara, ah, peguei o contato do cara, pra poder vender, o tanque, se não me engano, tá 1.200 reais um tanque desse mano, 1.200 conto, é muita grana né, mas é pra quem gosta, pra quem tá customizando aí, e enfim, nesse estilo aqui, idêntico a esse aqui, 1.200 conto, tem a tampa, né, tem a tampinha, vamos pra cima, mais um trampo realizado.